A festa continua aqui no Especial Sertanejo, ao vivo para todo o Brasil. E tem mais, e tem mais, Zezé de Camargo e Luciano! Seu sorriso bonito, Trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, Recordando os momentos, Tudo que uniu nós dois. Viajei em ver o passado, Vejo você do meu lado, Carências de amor. Foi tudo tão de repente, Não te vejo em minha frente, Diz pra onde você for, E se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Não posso mais viver assim, Volta pra mim. Me dê uma chance de te ver, Mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão, O seu amor é tudo que prefiro ter. Não posso mais viver assim, Volta pra mim. Não posso mais viver assim, Volta pra mim. Viagem em ver o passado, Vejo você do meu lado, Carências de amor. Foi tudo tão de repente, Não te vejo em minha frente, Diz pra onde você foi. E se vai voltar depois. E se vai voltar depois. Não posso mais ver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão Seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Me dê uma chance de te ver Mais uma vez Eu não suporto mais sentir a solidão Seu amor é tudo que preciso ter Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim Não posso mais viver assim Volta pra mim O sucesso se chama C7 Camargo do Céu Obrigado